Oi pessoal, hoje já é quinta-feira, depois que eu gravei ontem à tarde eu acabei não gravando mais E hoje eu lembrei que muita, muita gente tá pedindo pra mim Sabrina, fala pra mim como você fez a sua TV virar smart Eu já tinha falado que eu ia gravar e eu gravei esse vídeo, só que eu apaguei sem querer o meu celular por falta de memória Então o aparelho que faz nossa TV virar smart é esse aparelho aqui Calma aí Eu ia fazer a foto pra cá, pra cá, mas não deu certo Bom, aqui você consegue ver, ó, ele transmite YouTube, Netflix, Ulu, não sei o que é isso Spotify, HBO News, CBS, Pandora, Just Dance, enfim, aqui é tudo que ele transmite, tá vendo? Esse aparelho ele vem assim Pra você poder usar esse aparelho, você tem que ter entrada HDMI na sua televisão Você vai colocar a entrada HDMI, vai escolher a entrada HDMI Eu vou mostrar pra vocês melhor Aqui, explica certinho como é Tá vendo esse sinal aqui, ó Esse sinal aqui Quando você coloca... Olha como que o HDMI aqui, ó Olha como que o HDMI é colocado Coloca o HDMI Liga Abaixa o aplicativo Google Home Deixa eu ver se tem aqui o nome do aplicativo Chama Google Home Mas eu acho que não vai ter aqui Uh, tá caindo Hum, não, não tem Tem que ter Wi-Fi na casa também, tá? Enfim Aí quando você fizer a instalação Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo O vídeo que eu usei pra fazer a instalação do Chromecast É muito fácil, é muito simples Não vai ter como eu mostrar pra vocês Porque eu só tenho um celular Então não tem como gravar e fazer ao mesmo tempo Aí quando você instalar Vai aparecer esse sinal aqui Tá vendo esse sinal? Aí toda vez que você... Vamos supor Vou colocar um filme na Netflix Você vai apertar nesse botãozinho E vai colocar lá Transmitir para Larissa Vamos supor que a pessoa colocou o nome do Google Home dela Google Chrome Como Larissa Aí vai transmitir na televisão de vocês, olha No momento eu estou assistindo No momento a Mel tá assistindo aqui, ó Além das montanhas Para brincar A mama Essa é de luz, Gu Quá, quá, quá Mas só um patinho Os voltaram de lá Então, tem ajudado muito a gente Porque a nossa TV não é smart Nem essa, nem a da sala A da sala tem 60 polegadas Mas não é smart Deixa eu virar aqui pra vocês verem Ó Tá vendo? Esse aqui é o aparelho Coloquei no HDMI Aí aqui ele fica assim ligado Não, repara essa poeira aqui não, gente Porque, né? Tá vendo? Aí, ó Eu que mudei Eu coloquei esse fio aqui Que ele tem 3 metros Mas o fio que vem é menor Aí vem o carregador Também não é esse Eu mudei Aí eu coloquei esse fio de 3 metros Pra pegar na televisão Até lá Tá vendo? Ó Tá passando o desenhinho Via YouTube Essa TV aqui tá toda quebrada Não tem smart Não tem nada Tá tudo quebrado Mas Ela virou smart Eu posso colocar tanto aqui Quanto na da sala Então Eu posso colocar o aparelho Tanto lá Como na sala Quando aquela TV Estava lá no quarto do Gu Eu deixava lá Já coloquei aqui também Pra colocar música Que às vezes eu quero colocar música E aqui fica mais alto Então cadê o aparelho? Cadê a caixinha, Gu? Já perdi a caixinha Enfim Chama Chromecast Ele custou acho que 198 reais Foi minha sogra que deu pra gente Pra Melissa poder assistir E ele faz todo o papel De uma TV smart, gente Porque mesmo que você está transmitindo Tanto que está transmitindo agora Lá pra televisão Eu tô aqui gravando pra vocês Mesmo que estiver transmitindo Ó Esse aparelhinho Não comprem falsificado Por favor Vocês vão se arrepender Comprei falsificado E... É isso Você consegue usar seu celular Normalmente Mesmo Transmitindo lá na parede Na televisão Eu espero que a dica tenha sido válida E me desculpem a demora em gravar Eu tô aqui fazendo Fazendo arroz pro almoço Já tem feijão Eu fiz feijão com linguiça Que vocês viram E eu vou finalizar Não vou finalizar Não sei como vai estar esse vlog aí Mas Se já tiver dado 10 minutos Já tiver muito longo Eu finalizo por aqui Se eu não finalizar Se eu finalizar A frita A frita A fruta de hoje Vai ser Banana Não, banana já foi Vai ser Abacaxi Abacaxi nunca foi Isso aí, Gu Abacaxi Então Se eu voltar Eu continuo gravando Mas se eu não voltar A fruta de hoje Já vai ser abacaxi Beijo Eu nem amo feijão, né gente Meu prato só dá feijão Feijão com linguiça fresquinho Arroz, feijão e ovo Um papá mel Papá feijãozinho gostoso? Que é? Você quer comer kiwi? Kiwi, mamãe? Eu tô jogando meus brinquedos Tudo aqui na cozinha Olha, enquanto a minha mãe faz almoço Ai, carinha dela Comendo kiwi É azedinho, né? Mas é gostoso É gostoso? Não, não é gostoso? Mas come mesmo assim Porque é saudável É aquela velha história Não é gostoso Mas eu vou comer Porque é saudável Kiwi É saudável Vitamina C Eu amo kiwi Eu amo kiwi Pena que é 13 reais o quilo aqui 13 reais o quilo do kiwi Pra quem achou ruim Tá comendo tudo Ó a carinha dela É ruim, né filha? É gostoso? Ela quer pegar da minha mão Com medo de eu comer Vai, come Deixa eu tirar a casquinha aqui embaixo Então, peraí Agora é Seis Hoje é sexta-feira Agora é nove e meia da noite Eu tô o quê? Fazendo pão de queijo Bolinho de chuva Que eu tô morrendo de fome Eu não gravei pra vocês Porque minha cozinha assim Não tá legal Porque hoje eu passei o dia Sem fazer nada Nada mesmo Tava meio Meio com preguiça Não é preguiça Tava meio depressa Sabe? Hoje Mas já passou Já passou Ó, tá com óleo ali no fogo A massa aqui Um ovo Duas xícaras de farinha de trigo Um copo de leite Duas colheres de açúcar Coloquei um pouquinho mais Gosto de mais doce E uma colher de porroial Agora eu vou fritar Vou polvilhar com açúcar e canela Depois eu mostro pronto pra vocês Tô aqui fritando os bolinhos Nossa, eu amo, gente Há muito tempo que eu não como bolinho de chuva Sei que é fritura e tal Mas tipo, eu acho que faz uns dois anos Que eu não como bolinho de chuva Uns dois anos mesmo Depois eu casei Nunca mais comi bolinho de chuva Eu fazia muito isso em Limeira Pro café da manhã Ó, a massa tá aqui E eu tô aqui fritando eles É o pão de bolinho de chuva Eu fiz um pra ela aqui Cadê o dela? Os de cima sempre sai queimado, né? Porque o óleo tá mais quente Filho, eu tinha feito umzinho pra você Bem pequenininho Mas eu não tô achando É, você fez pequenininho Ele fez pequenininho Eu fiz pequenininho Acho que ele afundou Aqui, gente Deixa eu ver Achou? É uma bolinha bem pequenininha Aqui que a mamãe fez pra você Bem pequenininho Primeira vez comendo bolinho de que? Bolinho de queijo? Não, meu Deus Bolinho de chuva Ó, esse copo vai cair na minha cama Então tá, vamos comer agora Oi Mamãe Ó, mamãe Gostei, mamãe Gostoso, Mel? Vamos comer, então Olha, pessoal Fofinho, olha Vou tirar a receita aí na descrição pra vocês, tá? Fofinho, né, Mel? Morde Ó Bem gostoso O quê? Slime Slime Obrigada, mãe Sabe que isso aí não é de brincar colando nas coisas não Não é de brincar com a mão, ó Eu ainda escolhi o transparente Transparente não Que brilha, tipo de LED Tá escrito aqui, ó Eu tinha lá moeba Tinha aqui, ó Slime Não, será que dá? Será que brilha no escuro? Apaga a luz, faz o teste Vovô, é o que eu sempre quis na minha vida Slime Slime Pera, pera Mas tem que enxugar a mão Senão vai perder a consciência do slime Até barulhinho ela faz Não, faz fazinho Não, deixa eu mostrar pra vó, sério Deixa eu mostrar pra vó Vó Olha Olha Slime Amiga, eu não ia gostar É slime É cocôzinho verde Ela Ela não gosta Me dói De qualquer coisa Eu nunca vi isso, não É slime Cara Então tá dando o jujinho Alcozou Hum Nem triste A dor assim é melhor Caraca Gente, eu amei o presente que minha mãe me deu Isso é muito molequeiro Por que isso vai durar? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Não, beleza